salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está criando carros moda de solo tá bom galera nesse vídeo aqui eu vou ensinar como vocês faz carros com secundária o que é uma secundária mano galera vou ensinar tipo assim um exemplo esse essa motinha aqui ó blazer aqua se você coloca o mod nela de um carro para o outro ela aparece assim ó desse jeito mas com um carro aqui específico ela vai aparecer diferente ela vai aparecer com a maletinha de primeiros socorros aqui vai aparecer com a pranchinha aqui na frente tá bom esse buccaner aqui a gente vai fazer ele com dois tetos o teto dele vai ficar piscando aqui em cima tá bom o carro do trevor vou ensinar para vocês como é que vocês faz o carro do trevor lá do modo história para aparecer esse ursinho aqui tá bom o carro do filho o filho do maico o jimmy tá o corpo do maico tá aqui atrás tá bom galera o carro do modo história ali ó é o maico deitado ali tá bom pessoal tem uma missão lá no modo história que vocês vê ele tá bom o carro funerário tá bom vai fazer aparecer esse caixão aqui quando você joga o mod nele normal tá não aparece mas se você a gente jogar com esse carrinho que tá aqui na frente que é o panto vai é vai aparecer tá bom pessoal então enfim o método é solo tá tô numa sessão de convite tô com os parceiros aqui tá bom tem uma galera aí tá certo e é o seguinte que sessão de convite nada né então sessão pública mas beleza enfim não funciona do mesmo jeito tá bom galera que é o seguinte vamos estar fazendo aqui na arena tá eu preciso precisamos ter a oficina e o mecânico da bene tá bom galera porque a gente vai ter que fazer uma melhoria no buccaner vamos começar pelo buccaner aqui tá bom pessoal vou ensinar para vocês aqui o que vocês vai precisar fazer beleza vamos acessar aqui né a a oficina galera esse glitch aqui pode fazer com modo de mira diferente ou não tá eu já sabia que não podia fazer mas eu falo modo de mira porque às vezes parece ser mais fácil às vezes não até eu meio fico meio perdido tá bom enfim galera vamos lá é o seguinte vamos fazer a melhoria na bene aqui no buccaner tá bom por isso que tem que ter o mecânico da bene tá vamos fazer a melhoria a melhoria nele tá bom agora a gente vai vir na opção de teto aqui galera tá e vamos colocar aqui ó teto original tá bom colocou beleza sair da oficina vamos colocar ele lá na vaga dele beleza e agora a gente vai fazer o carro base através desse carro base a gente vai fazer vários carros mod dos mod tá bom vai ser carros mod de super diferenciados que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo usando esse carro aqui insano só através dele dá para fazer esses carros aí tá bom é na verdade não né mas eu vou usar ele vou explicar só com ele tá bom eu só aqui é o seguinte eu vou mostrar na internet aonde vende esse ponto aqui tá bom aqui na san andreas tá é o site aqui aonde vende o ponto é o benéfter ponto tá bom benar factor ponto né deixa eu ver aqui cadê ele aqui galera ó é isso aqui tá bom compre esse carrinho coloca aqui na arena tá e é o seguinte agora eu vou pegar um carro que eu quero mandar o mod para o ponto tá eu vou usar esse lindo sabreturbo aí o parceiro aí tá deu me mandou topzera demais tá bom galera eu só essas cores aqui o pessoal perguntou por irmão como é que você tem essas cores e tal galera são carros mod que eu peguei aí da rapaziada e tal então não são cores de a gente fazer tá bom são cores que já vem lá e assim entendeu galera não consigo ensinar uma cor que né que já é mod entendeu tá certo galera a gente vai sair tá coloque aí o nosso carro que a gente vai mandar a tunagem lá para o ponto tá bom a gente vai encostar aqui no bandito seta para a direita analógico para a direita também vai dar essa bugada aqui deu certo tá para a gente saber se deu certo a gente entra aqui no veículo que a gente vai passar o mod lá para o outro carro da seta para a direita volta aqui apareceu somente sair da oficina deu certo tá aí eu vou vir aqui aqui vou fazer uma modificação vou vir luz mesmo tá bom aqui nessa opção mesmo no menu não sai aperta start tá vão vir em amigos beleza e aqui galera a gente vai seguir um amigo tá bom galera vamos juntar seu jogo aqui se vocês não tiver amigo pessoal vai lá por comandos tá pessoal às vezes acontece isso aqui ó a primeira alerta já sumiu a gente não sai do carro tá bom é uma forminha que eu vi aqui também funciona vai vir um segundo aqui ó beleza tá porque as outras vezes que eu mostrei aqui no canal vem a primeira alerta a gente fica no segundo e cancela mas também acontece isso aqui ó meu primeiro alerta já some tudo você fica dentro do carro vai vir um segundo tá aí você sai do carro e também vai funcionar se acontecer esse efeito é que eu não uso o modo de mira ali entendeu pessoal por isso que eu vejo aí que também não precisa usar o modo de mira tá bom agora a gente vai entrar no ponto tá bom galera vamos acelerar para o lado de fora tá e ele vai pegar o mod ali do sabreturbo então quero pegar aquele mod daquele carro passar para o ponto tá ele vai aparecer assim galera todo visível tá bom já é um carrinho se vocês vão vir aqui beleza vamos vir aqui também em chover teto tá vamos clicar no de baixo e clicar no de cima tá já estamos restaurando ele é o normal aí beleza e agora a gente vai vir um spoiler tá e vamos colocar o bagageiro tá bom pessoal tá é dessa forma que a gente precisa deixar o ponto para ele passar a secundárias para os outros carros beleza então agora a gente vai fazer o seguinte pessoal agora sim vamos passar o mod dele para os outros carros tá a gente sai aqui tá bom vamos fazer o esquema aqui no deixa eu ver se no no bandido tá não tá precisando consertar beleza pessoal pessoal se tiver que consertar aqui o bandido vocês conserta porque senão não vai dar o bug aqui esse bug aqui galera da gente encostar aqui na pontinha e seta para direita e analógico para direita tá para expulsar não expulsou tá bom vou fazer aqui de novo aí pessoal agora sim tá bom beleza aí vamos ver se agora foi mesmo tá vamos apertar a seta para direita aqui apareceu a opção só de sair da oficina deu certo tá vem faz uma modificação aqui na luz tá bom já aperta start vai em amigos ou vai em comando tá bom galera você não tem amigo online aí vai em comando lá e e dá um join em algum como em algum player de algum comando lá tá bom vamos fazer o seguinte vamos esperar a mensagem aqui veio ó expulsou aguarda aqui se expulsou e ficou assim galera aguarda de novo vai vir a segunda tá bom vindo a segunda agora a gente aperta B ou bolinhas tiver no PS4 para cancelar e agora sim galera agora a gente vai entrar lá naquele bucâner tá bom pessoal olha só que loucura a é insano demais tá bom vamos vir aqui vamos dar aquela acelerada e aí quando a gente aparecer lá fora pessoal pode olhar o teto aí vai estar com dois teto tá bom galera vai estar aquele teto emborrachado tá e o teto normal aí galera personalizado tá e ainda vem de quebra ainda vem socado no chão rebaixado top demais tá bom galera vamos lá para o próximo eu vou mostrar agora no blazer salva-vidas lá tá bom vamos lá e olha só que top galera olha que lindão que ficou muito top né fechou agora vamos vamos lá pessoal vamos aqui no panto vamos fazer o mesmo esquema aqui e vamos mandar a tunagem dele ali para o blazer salva-vidas pessoal e vamos sair do veículo vamos encostar aqui naquele esquema deixa eu ver se não tá precisando consertar ó tá tá precisando agora sim senão não ia dar certo tá encostar aqui vou fazer o esquema aqui ó já deu certo beleza direita direita do da setinha e analógico direito aí vai fazer aquele esquema ali tá bom pessoal vai expulsar beleza vamos dar certo para a direita aqui se aparecer a opção aqui de sair da oficina é porque deu certo tá e agora a gente vai fazer uma modificação tá bom pessoal deixa eu trocar a minha placa aqui galera não dá e dessa vez não deu eu vou fazer o seguinte vou mudar só a luz mesmo vou dar aqui a luz tá bom agora a gente vai vir aqui e vai em amigos ou vai em comando tá bom galera como eu já disse aí beleza vou no amigo aqui que eu já sei que esse aqui já tá dando certo vamos esperar ser expulso daqui ela foi expulso agora aguarda o segundo alerta vai vir um segundo a gente cancela ó cancelou bem sai e vamos entrar no outro veículo que a gente quer passar a a secundária pessoal agora presta atenção qualquer veículo esse aqui é o bj compra lá na san andreas tá bom que é o do que é o filho do maico para aparecer o corpo se eu entrar aqui agora que nem eu comprei esse carro tá ele não não é o mod se eu entrar aqui agora nesse carro e aparecer lá fora ele vai aparecer com o corpo do maico ali tá bom a mesma coisa é o carro do trevor trai o bode tá esse aqui é o nome dele é o bode tá bom se a gente eu entrar nele vai aparecer por sim igual esse aqui tá tá bom a mesma coisa do caixão e assim por diante tá bom pessoal todos os carros que vocês for fazer vocês faz com quanto que seja alguma coisa de diferente vai aparecer no carro tá eu vou acelerar aqui com o blazer aqua e olha só que demais galera olha como ficou agora e olha aí pessoal já apareceu tá bom é com a pranchinha com a maletinha ali tá bom galera roda bene tudo mais beleza pessoal é ele apareceu com a mesma cor porque eu não modifiquei a secundária se vocês modificar a secundária caraca o cara ia me matar ali a secundária da da do panto é o seguinte ele vai aparecer com a cor do do panto tá bom então eu não quis porque eu quero da cor original somente mod tá bom galera então aqui é o seguinte pessoal e agora 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 aqui para finalizar eu vou mostrar um esquema aqui no curuma ó eu peguei eu peguei o panto tá mandei a tonagem dele para o curuma comprei um curuma blindado lá no site san andreas tá bom vou mostrar um esquema aqui para vocês deixar com dois banco também curuma tá mod do mod aí muito top beleza beleza aqui é o seguinte pessoal ó eu vou mostrar para vocês aqui ó olha o banco deixa eu ver olha aqui o banco tá vendo galera tá normal tá não tá piscando nem nada a gente vai vir suspensão e olha aqui galera ó quando a gente troca ele fica com dois banco tá então essa última opção aqui é o que fica mais bugado tá bom e é o seguinte ó vou deixar na terceira tá aí ele ficou com dois banco tá bom galera galera olha só deixa eu abrir aqui para vocês ver tá vou ficar em primeira pessoa e o curuma ficou filha da mãe peraí abre a porta miserável e eu vou aqui ele fica com dois banco galera ó fica um banco dentro do outro aí acontece esse bug aqui tá bom fica mais mod do que já é beleza pessoal tá aí espero que vocês tenham gostado ajudado vocês aí fazer os carrinhos de vocês aí deixa aquele like monstro aí ouviu o vídeo até agora não deixou o like deixa aquele lá que mostra para dar uma força fechou pessoal vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto